Terça-feira, dia oficial de conteúdo aqui neste canal. Pode ser resenha, pode ser dica, pode ser truque, hoje é resenha. Oi, minhas bonitas! Tudo certo? Vamos falar do meu assunto preferido no mundo da maquiagem, que é corretivo. Corretivo, o avalador, corretivo... Corretivo de celebridade. O corretivo é uma estrela no mundo da maquiagem, este que eu vou te falar hoje, porque só dá ele, gente. Tutorial de gringa, tutorial de Instagram, a gente vê o povo se rabiscando todo com esse corretivo. Fora um milhão de resenhas espalhadas por aí, que eu te confesso que não assisti nenhuma, porque eu não queria ser influenciada. Eu já sabia que o corretivo estava bombando, então, tipo, não vou assistir resenha. Eu preciso pegar o produto, torcer ele pra saber o que eu acho do produto, antes de ser influenciada pela massa, não é verdade? A gente tá falando do corretivo da Tarte, o Shape Tape, que é esse corretivão aqui. Que é um corretivo gringo, dificílimo de achar. Mas, gente, tem tanta coisa pra te falar desse corretivo, que eu achei que ele merecia uma resenha. Esse corretivo aqui veio a minha amiga Sarah, que tem uma loja de Instagram, chama SB Makeup Imports, me enviou. Já fiz várias encomendas com a Sarah. O corretivo vem dos Estados Unidos, ou seja, na minha última viagem, que não faz tanto tempo assim, ele estava em falta no universo, tá? Tipo, Orlando não existia esse corretivo. Eu acho que nem se eu convidasse o dono da Tarte pra jantar, eu conseguia o tal do corretivo, sabe? Então eu fiquei meio que frustrada que eu não consegui testar ele na loja, escolher a minha cor. Sarah me ajudou e acabou chegando pra mim a Fair, que é a minha cor de inverno. Como tu tá vendo, assim, ó, não sei se tu tá vendo também, ele tá refletindo bastante luz. Teria que ser um tonzinho acima ou talvez misturar dois tons, tá? Mas eu consigo utilizar ele tranquilamente usando ele antes da base e fazendo as adaptações aqui, ele super funcionou. Gente, ele veio como um corretivo de contorno, ou seja, ele é um corretivo que atrai luz, né? Pra fazer o sabisco tudo. E camuflagem. Normalmente os corretivos que são de contorno, eles não são tão bons pra camuflar. E vice-versa, os corretivos de camuflagem não são tão bons pra contornar, porque normalmente eles são muito densos, né? Dá um conflito de texturas aí que não funcionam muito bem. Este corretivo promete contornar e camuflar com a mesma coisa, tu entendeu, dentro desse frascão aqui. E é verdade, ele faz isso mesmo, gente. Eu comecei a entender do porquê que dá babadeira em cima desse corretivo. Como o meu foco principal sempre são as olheiras, porque eu tenho muita olheira duplamente pigmentada, meu amor, não tinha como eu não me jogar nele e mergulhar de cabeça dentro desse super frasco pra tirar as minhas conclusões e saber se ele é tudo isso que se diz mesmo, tá? Vou te falar rapidamente da embalagem, porque é uma embalagem meio diferentona mesmo, ó. Fechadinho, é a embalagem bem tradicional de corretivo, ó, nas cores da Tarte. Tarte, Tarte e Tarte. Não sei como falar Tarte, tá? Tamanho bem normal, porém ele é grandão, ó, gente. Ele é grosso, ó, parece um batom líquido. E o aplicador dele é muito diferentão. É um aplicador, assim, bem grosso, com uma espuma bem encorpadinha, sabe? Claro, porque ele é um corretivo pra fazer luz também, né? Então esse aplicador tem tudo a ver, não é só um corretivo de olheira. Mas eu achei bem interessante e ele vem bastante produto, porque o bocal dele é bem aberto, ó. É um bocal bem grande e faz com que venha muito produto. Então tem que cuidar um pouquinho, tipo, no meu caso, que foquei nele mais pras olheiras, tem que tirar bastante o excesso antes de aplicar. Por falar em aplicação, gente, eu já vou te mostrar agora qual é a mágica desse corretivo. Confere aí o nível da minha olheira e confere aí o nível de camuflagem do bichinho. Vamos lá. Como vocês podem ver, o nível de olheira tá crítico, né, gente? Eu tenho mais olheira de um lado do que do outro. Não sei se vocês conseguem ver. Como ele vem muito produto no aplicador, eu dou uma limpadinha e aplico o mínimo, assim, tipo, apenas o necessário, já naquele meio que formatinho em V, porque ele também atrai luz pra região. Então é interessante que seja nesse formato. E vou dando batidinhas pra espalhar o corretivo. Ele espalha muito fácil, porque ele é muito fino e muito sequinho também, gente. Mas é um sequinho diferente. Ele não é aquele sequinho que é duro, que é rígido. Faço o mesmo processo na pálpebra superior, onde eu também tenho olheiras. Também dando batidinhas pro corretivo ficar no lugar. E olhem a diferença com um pouquinho de corretivo. Esse tom tá um pouquinho claro pra minha pele, ele atrai bastante luz, mas a diferença é chocante no nível de camuflagem, né? Vou repetir o processo do outro lado pra que vocês vejam bem de pertinho, gente. Principalmente a questão da textura dele de ser muito fina. Não sei se vocês têm essa impressão, mas é como se eu quase não estivesse usando nada de produto, né? É impressionante o nível de cobertura dele. Gente, vim aqui de pertinho agora com a base. Uma base bem fininha, inclusive é a base da mesma marca da Tarte. E eu não selei o corretivo, tá? Eu queria que vocês vissem a textura dele bem real. Se eu fosse sair agora, eu selaria ele pra garantir que ele ficaria no lugar realmente o tempo que eu preciso. Mas só pra vocês verem como ele tem uma textura muito constante, uma textura muito favorável pra que tu use cada vez menos produtos na maquiagem, sabe? Então ele se mantém estável, sequinho, sem ser um produto que resseca, tu entende? É mais ou menos isso que eu queria te dizer. Uma cobertura bem bonita, né? Como vocês viram, a aplicação meio que fala por si só. Chega a ser meio impressionante o que um corretivo com uma textura tão fina consegue fazer em nível de camuflagem, né? Tipo, ele cobre muito com muito pouco. E a textura dele, gente, é muito diferente de tudo que eu já usei em termos de corretivo de camuflagem. Realmente é fininha, é muito delicada, quase não sinto ele durante a aplicação. É muito interessante a fórmula desse corretivo, nunca usei nada parecido, gente. Vamos pontuar porque fica mais claro, né? Pontos negativos. Tem? Tem sim, tá? Primeiro ponto negativo que não dá pra gente deixar de falar, gente, é que ele é gringo, né? Ou seja, tu não vai achar ele em qualquer lugar. Ou tu viaja pra comprar, ou tu encomenda e espera chegar, né? Além de gringo, ele é caro. Também é um ponto negativo, apesar de que eu acho que ele vale caro centavo. Na fórmula dele, tem uma quantidade que eu não sei se é pouca, ou se é muito, de dióxido de titânio, que faz com que ele reflita nas fotos com flash direcionado. Flash direcionado é flash de celular, tá, gente? Que vem muito próximo do rosto e estoura de forma muito direcionada. Na câmera isso não acontece, mas como quase todo mundo só fotografa de celular, eu não uso flash nunca, tá? Eu não gosto de foto com flash. Prefiro usar algum aplicativo pra clarear a foto se for necessário, eu não uso foto com flash. Mas é importante dizer que na foto com flash ele estourou. Talvez se fosse a minha cor, não teria estourado tanto, tá, gente? Porque o que que acontece? Ele tem o dióxido, ele atrai e reflete a luz, mas o fato dele tá fora do tom da minha pele faz com que ele reflita o dobro, né? Mas tem que colocar nos pontos negativos, sim. Agora vamos pro ponto positivo, meu bem, porque assim, ó, É pra isso que a gente tá aqui, né? Pra descobrir coisas boas também. Gente, nível de cobertura é impressionante o quanto esse corretivo cobre com pouco. Ele tem essa textura muito, muito fina e ele consegue dar conta do recado. Então o primeiro ponto positivo é a cobertura. Segundo ponto positivo, gente, é a textura, que é muito fina. Ou seja, ele não marca tanto as linhas de expressão, inclusive de todos os corretivos que eu tenho, ele é o que menos marca as linhas de expressão. Eu tenho já bastante nessa região e eu fico muito confortável com ele, mesmo se eu não quiser usar pó. Ele é seco, mas ele não resseca, é uma coisa muito engraçada. Eu até, tipo assim, pro meu nível, meu nível, né? Pro meu tipo de pele, assim, pra minha idade, eu até passaria um hidratantezinho antes pra deixar ele até um pouquinho mais emoliente e viria com o pó pra selar, tá? Por que que eu não sinto necessidade de selar? Então já vamos pro próximo ponto positivo dele. É porque ele é muito estável. Ele não se movimenta na pele depois da aplicação. O jeito que tu aplicou é o jeito que ele vai ficar, gente. Então ele praticamente não entra nas linhas de expressão, mesmo sem selar. Então isso eu achei muito interessante, o nível de estabilidade dele na pele. Eu acredito que tem a ver com a textura dele, que é muito fina. Durabilidade. Usei ele ontem. Ontem tava muito calor. Eu fui pra um evento na rua. Era aniversário da minha prima, eu fui em volta da piscina, tava uns 35 graus, me maquiei às 2 horas da tarde, às 10 horas da noite. A base já tinha saído na boca, no nariz e na testa. E o corretivo tava ali. Tava até meio estranho, porque parecia que eu tava só com o corretivo, porque todo o resto saiu e o corretivo tava igual. Eu tinha selado ele, mas muito pouquinho. E ele se comportou muito bem e, como eu te disse, de forma muito estável. Do jeito que eu apliquei ele quando eu saí de casa, era como ele tava. E eu uso óculos. O óculos sempre marca essa região e eu achei também que ele marcou um pouco menos. E eu acho que o outro ponto positivo que é importante dizer, principalmente pra quem trabalha com maquiagem, é que tu consegue fazer o contorno, ou seja, o efeito de luz, e a camuflagem com um único produto. Ou seja, tu não precisa ter um corretivo pra fazer a iluminação e outro corretivo pra fazer a camuflagem. Com ele tu dá conta do recado. Legal isso, né? Então, gente, resumindo tudo isso que eu te falei, pra que tu entenda o meu nível de empolgação com este corretivo, é que se eu fosse hoje investir num corretivo pra minha marca Luciane Ferraz, eu me inspiraria muito nessa fórmula, nessa textura, nesse nível de cobertura, de tão impressionada que eu fiquei. Então, é gringo, é caro, mas, gente, vale a pena. Se tu também é a louca do corretivo aí, ficou a minha opinião. Como eu te falei, eu não assisti outras resenhas, mas eu quero saber a sua opinião. Se tu já usou, se tu teve uma experiência positiva com ele, como eu tive. Como eu te falei, tudo tem seu ponto negativo e positivo, é importante a gente ser bem imparcial nessa questão, mas dentro das minhas expectativas, é importante deixar isso bem claro, ficar muito relacionado àquilo que tu espera do produto, né? Me surpreendeu muito. Mesmo eu tendo só ouvido falar coisas boas dele por aí, ver tanta gente usando, ainda assim eu fiquei surpreendida, porque eu não esperava tanto dessa fórmula, assim, em questão de textura, enfim. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar teu like antes de... Ou... Não esquece de deixar teu like antes de ir embora, né? Meu bem, assistiu até aqui. Conta com o teu like, me conta a tua experiência aqui embaixo nos comentários, ou se tu tem um corretivo aí que eu preciso testar, que eu preciso dar uma torcidinha aqui, pra saber o que tem pra nos contar, me deixa aqui embaixo. Eu sempre leio o que vocês me escrevem, viu? A gente se fala no próximo vídeo, que é muito em breve. Até lá. Tchau. 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 Tchau.